É impossível falar não pra essa sua boca gostosa Eu queria não atender de cruzar Eu só queria jogar água no teu fogo Mas lá voeu de novo Eu desisto de ser difícil Quando lembro que a cama vale o sofrimento E que tesão não guarda ressentimento Como é que fala não pra essa boca gostosa Como é que fala não pra essa foda que é foda Como é que fala não Se quem não vale nada vale a decepção Como é que fala não pra essa boca gostosa Como é que fala não pra essa foda que é foda Como é que fala não Se quem não vale nada vale a decepção Mano, embaltando o sentimento Eu queria não atender e te recusar Eu só queria jogar água no teu cor Mas lá vou eu de novo Eu desisto de ser difícil quando lembro Que a cama vale o sofrimento E que tesão não guarda é sentimento Como é que fala não pra essa boca gostosa? Como é que fala não pra essa foda que é foda? Como é que fala não? Sei que não vale nada, vale a decepção Como é que fala não pra essa boca gostosa? Como é que fala não pra essa foda que é foda? Como é que fala não? Se quem não vale nada, vale a decepção Isso aqui é humano Eu não tô pronto pra viver um relacionamento Sobra maturidade e mais falta o sentimento É que meu passado me deixou um ferimento Mas a culpa não é sua vida Só tô esperando sar a minha ferida Você é a melhor pessoa e eu tô no pior momento Eu não tô terminando, eu só tô pedindo tempo Não é que eu não queira amar Mas essa ferida é bem recente Eu tenho medo de me entregar Alguém me machucar Ela abre novamente Não é que eu não queira amar Mas essa ferida é bem recente Eu tenho medo de me entregar Alguém me machucar Ela abre novamente A ferida é bem recente A ferida no meu coração ainda está muito recente Mãe Eu não tô pronto pra viver um relacionamento Sobra maturidade e mais falta o sofrimento É que meu passado me deixou um ferimento Mas a culpa não é sua vida Só tô esperando sar a minha ferida Você é a melhor pessoa e eu tô no pior momento Eu não tô terminando, eu só tô pedindo tempo Não é que eu não queira amar Mas essa ferida é bem recente Eu tenho medo de me entregar Alguém me machucar Ela abre novamente Não é que eu não queira amar Mas essa ferida é bem recente Eu tenho medo de me entregar Alguém me machucar Ela abre novamente Alô Armando Carneiro Alô Marlin Alô Clareston Galera da Vibe Um abraço do Mani Vamos embora Mani Tu pensou que o Vá queria chorar, né? Ela terminou pensando que o Vá queria querer voltar Já tinha até comprado um lenço achando que eu ia chorar Essa hora deve tá contando com meu desespero Achando que eu vou ligar Porque tô bebo Vou ligar mesmo Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró É, ô, Mane Ela terminou pensando que o Vá queria querer voltar Já tinha até comprado um lenço achando que eu ia chorar A essa hora deve tá contando com meu desespero Achando que eu vou ligar Porque tô bebo Vou ligar mesmo Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinha no meio do forró Eu vou fazer uma chamada só pra tu ver que eu tô só Só com as bebezinhas no meio do forró Olha nós aqui no meio da faca Com as bebezinhas entrando e dando outros Uou! Mano em vaqueiro O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda bebezinha O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, tem louco Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e tem mantelo, tem louco Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Mas amar você, você me ama O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda bebezinha O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, tem louco Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Mas amar você, você me ama Tome forró e tem mantelo, tem louco Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha laqueira é bom demais Mas amar você, você me ama Alô, Dário Laurindo Anamora Produção, empresa do Raqueira Assim, Laurindo Alô, Gabriel do Paredão Alô, Zé Vitor e Teresina Alô, Mauro Cordeiro Ela sabe que eu sou desacato Maluqueiro nada Meu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Combostão no sol Vai marquinha e um baseado Vão com em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina, cala, tá pegando fogo Você tá honra, vem sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina, cala, tá pegando fogo Você tá honra, vem sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Alô, Forró Nordeste Alô, Dário Laurindo Alô, Armando Carneiro Bota pra balançar, meu filho Ela sabe que eu sou desacato Maluqueiro nada Meu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Combostão no sol Vai marquinha e um baseado Vão com em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina, cala, tá pegando fogo Você tá honra, vem sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina, cala, tá pegando fogo Você tá honra, vem sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Alô, Mayan Alô, Buda Alô, Anderson Xuxa Fazem me rir Alô, Jefferson Sobreira Vai, meu filho, apaixona Uhul Vai, meu filho, apaixona Alô, Valé Faz pirão é meu valor É que não salvado Vai, Mani Os amigos aqui da Penha Pra balançar Os amigos aqui da Penha Manda, manda pra ela Manda, manda pra ela Manda, manda pra ela Alô, Ivão, Reinos, assessora Alô, P.A. e da Lous Coisa pro Vale, velho Uhul Fula na favela de Napa O som é tudo no volume Me cola no baile mais tarde Usar o lança, perfum Chama a Mani pra dar um rolé Faz pirão e ver o volume É que não salvado Vai Fula na favela de Napa O som é tudo no volume Me cola no baile mais tarde Usar o lança, perfum Chama a Mani pra dar um rolé Faz pirão e ver o volume É que não salvado o urso Vai, meu filho Os amigos aqui da Penha É o PH, é o PH Os amigos aqui da Penha É a família PH Os amigos aqui da Penha Vai mandar pra ela Vai, vai mandar pra ela Vai, vai mandar Os amigos aqui da Penha É o PH, é o PH Os amigos aqui da Penha A família é FG Os amigos aqui da Penha Vai, vai mandar pra ela Vai, vai mandar pra ela Vai, vai mandar pra ela Alô, Eliomar, CDS, bota meu filho pra balançar Alô, João Lucas, music show, com o padre velho, a Rocha Cira aí, velho Bora, Eus, bora, Walter, bota o vaqueiro pra tocar aí, meus patrão Olha o nosso sofá, na caixa de tolo A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda tem seu coração, o que te lembra? Foi muito errada a sua decisão, de o quê? De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o banto final Sempre vai ser eu, que tem uma chave do seu coração original Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o banto final Sempre vai ser eu, que tem uma chave do seu coração original Sempre vai ser eu Bora, Meus, com o padre Menudim Alô, Jujuba, bota pra balançar aí, galera que nasce com merdas Olha o nosso sofá, na caixa de tolo A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda tem seu coração, o que me lembra? Foi muito errada a sua decisão, de mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o banto final Sempre vai ser eu, que tem uma chave do seu coração original Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o banto final Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Alô, Celso Luiz, alô, Armando Carneiro, bora, Marzinho do Vale Sucesso Mari Fernandes e Ludmilla Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o Mengão perdeu Foi dar um olé na praia e choveu Pensou que era fora e se fudeu Sem mim, a sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, são sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora, vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dedo Na hora a garra vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse deu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta do money Vai beijar outra boca e bater o dedo Na hora a garra vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse deu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta do money Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o Mengão perdeu Foi dar um olé na praia e choveu Pensou que era fora e se fudeu Sem mim, a sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, são sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora, vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dedo Na hora a garra vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse deu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de money Vai beijar outra boca e bater o dedo Na hora a garra vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse deu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Alô Fofão Produções Alô Jefferson Sobreira Vai meu filho Alô ETN Gravação ETN Gravação Alô Dinele Alô Dineguinho Vai meu filho, balança tudo Alô Dino Piseiro Dança meu filho Tem colocado, tem colocado, tem colocado, tem colocado, tem colocado Bota na pressa Tem mochila nas gordas, de raio e na cintura Ela tá lá no pico, pagando de maluca Ficou toda excitada, quando me viu passar Que novinha safada, perdeu pra eu colocar Tem mochila nas costas, de raio e na cintura Ela tá lá no pico, pagando de maluca Ficou toda excitada, quando me viu passar Que novinha safada, perdeu pra eu colocar Tem mochila nas costas, de raio e na cintura Tem mochila nas costas, de raio e na cintura Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando, vem Vem, vem, vem colocando Vem colocando, vem colocando, colocando Tem mochila nas costas, de raio e na cintura Ela tá lá no pico, pagando de maluca Ficou toda excitada, quando me viu passar Que novinha safada, perdeu pra eu colocar Tem mochila nas costas, de raio e na cintura Ela tá lá no pico, pagando de maluca Ficou toda excitada, quando me viu passar Que novinha safada, perdeu pra eu colocar Tem mochila nas costas, de raio e na cintura Bora, Lamartine! Uh! Uh! A loísta do piseiro! Balança aí, meu filho, vai! Conta nós pra balançar! Vem, vem, vem colocando Vem colocando, colocando Vem, vem, vem colocando Dario Laurido, Andrade Downloads Essa é pra balançar, meu filho! Segura aí! Uh! 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 Alô, Dario Laurido A não moral produção Uh! Uh! Ecolando suas fotos No ditado que isso me destrói Sem poder curtir Tudo que vivemos foi intenso Mas hoje eu estou só Sem você aqui Me acabando na cachaça pra te esquecer Todo lugar que chego fico pensando em você Não vou mais mentir Tá vivendo nessa farsa, não dá mais pra mim Finjo que tu vem, mas isso não é real Quem tá vivendo deu uma farsa nessa rede social Botando que eu tô bem, mas na verdade eu tô mal Finjo que tu vem, mas isso não é real Tá vivendo deu uma farsa nessa rede social Botando que eu tô bem, mas na verdade eu tô mal Tu é maninho Fico olhando suas fotos no destaque hoje me destrói Sem fude, fude Tudo que vivemos foi intenso, mas hoje eu estou só Sem você aqui, me acabando na cachaça pra te esquecer Todo lugar que chego fico pensando em você Não vou mais mentir Tá vivendo dessa farsa, não dá mais pra mim Finjo que tu vem, mas isso não é real Tá vivendo deu uma farsa nessa rede social Botando que eu tô bem, mas na verdade eu tô mal Finjo que tu vem, mas isso não é real Tá vivendo deu uma farsa nessa rede social Botando que eu tô bem, mas na verdade eu tô mal Alô Celso Luiz, alô Marcinho do Vale, Armando Carneiro Essa daqui é pra balançar, se liga aí raqueiro velho Olhei no baile com os maloca de nada Os pretão tudo no gráfico, os popo tudo no chão Peguei viagem da PP toda do Nike E me chamou pra um combate, com um X1 no seu colchão Te contaram o segredo, então conta vai Mas tem o que eu te desejo Quero você cavalgando, defende de costa e quero cavogar Pode botar tudo, só não pode parar Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Novinha bandida Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Uh! Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Novinha bandida Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Novinha bandida Alô, S&N Gravações, e aí, caro? Alô, Moisés, Moisés Diferente Olhei no bairro com os maloca de nada Os pretão todo no grato, os popo tudo nojão Peguei viagem, cafefei toda de nai E me chamo pro combate, um x1 no seu colchão Peguei viagem, cafefei toda de nai E me chamo pro combate, um x1 no seu colchão Eu quero você me botando de frente e de costa e quero cavalcar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho vai, rebolando gostosinho vai Vai descendo gostosinho vai, novinha bandida Vai descendo gostosinho vai, rebolando gostosinho vai Vai sentando gostosinho vai, novinha bandida Vai descendo gostosinho vai, rebolando gostosinho vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho vai, rebolando gostosinho vai Vai descendo gostosinho vai, novinha bandida Alô minuto da música, alô BELDEPACS Pax, bota pra balançar, Pax, na minha paraíba Alô, Léo Macedês, Pedro Cedes Pedro Cedes, vai balançar, vai meu filho, balança tudo Pax, bota pra balançar, vai meu filho, balança tudo Pax, bota pra balançar, vai meu filho, balança tudo Pax, bota pra balançar, vai meu filho, balança tudo Pax, bota pra balançar, vai meu filho, balança tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí